Fala aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, uma série nova aqui no canal e finalmente o tão esperado Prison Architect que vocês pediram pra mim venceu na votação, muito obrigado a todo mundo que votou, deu 250 e pouquinhos votos então tô bem feliz pela votação, pelo feedback e os dois jogos escolhidos da vez foram o Prison Architect e o Teeswar of Mine porém o Teeswar of Mine vai demorar uns dias pra entrar no canal então por enquanto a gente vai mandando o Prison Architect, Spore e Remord no canal e provavelmente essa semana terá uma novidade de um co-op no canal também então vamos começar a nossa prisão, avisos e recados dados então vamos lá, bom pessoal, esse jogo aqui basicamente você vai ter que construir uma prisão e você tem que gerenciar a prisão inteira fazendo com que os presos sejam muito bem tratados e coisas do tipo, você vai recebendo salários dos presos pela prisão deles, por você cuidar deles tem muita coisa bacana pra ser feita e basicamente você é um arquiteto da sua prisão então o estruturamento da prisão é muito importante bom, eu vou começar aqui e se vocês tiverem dicas ou sugestões do que fazer, melhorar e tal vai ser importante também, certo? então beleza, aqui a gente já tem um estoque pra lixo e uma entrega, né? que é o básico do game, que já começa com isso aqui bom, cara, primeiramente eu quero dar uma olhada onde que eu vou fazer um muro e sei lá, cara, eu queria deixar o negócio meio organizado, sabe? tipo assim, ó, eu queria pegar um local assim porque inicialmente não dá pra gente fechar a parada toda, sabe? então a gente vai colocar... esse aqui é básico até acho que eu fiz muito pequeno, mas enfim primeiramente a gente vai ter que fazer aqui uma porta, né? sei lá, vai ter que ser uma porta tá pequeno demais isso aqui, mano eu vou tirar isso aqui, depois eu coloco, tá? vamos lá então, vamos colocar aqui eu quero fazer uma rua de dois inicialmente a gente vai colocar uma rua de dois no começo é bom a gente fazer os escritórios, certo? então a gente vai fazer os escritórios aqui cara, eu acho... aqui tem o Quick Build que ele mostra mais ou menos como é que funciona o Office, né? o Office ele é 6x6, só que eu não queria fazer exatamente 6x6 ah, se bem que dá pra fazer 6x6 sim, né? enfim, né? vamos lá então, planejamento eu vou tirar umas noções básicas daquelas... daquela dica ali, que ela é muito boa, certo? então aqui 6x6 dá pra gente clonar isso aqui, né? não clonar exatamente, mas... aqui a gente pode fazer um quartinho com 4 offices que, sei lá, seria bom, certo? vamos puxar um caminho pra cá por que que eu vou fazer quarto, 4, né? porque depois a gente vai precisar porque cada um tem a sua gestão vai ter o cara que é administrativo a gente vai ter que ter o chefe da guarda que ele cuida da segurança então tem todas essas paradas envolvidas, tá? esse aqui é só um designerzinho da ruazinha, né? como é que vai ser a rua cara, a gente vai precisar fazer uma holding cell holding cell, na verdade o meu tá em português, só que tem algumas coisas que ainda tá em inglês, então tá traduzida é uma cela comunitária essa cela comunitária é onde a gente vai segurar os presos vamos dizer assim, temporariamente, certo? então a gente tem que fazer uma holding cell bem bacana deixa eu pensar, cara bem aqui na entrada, uma holding cell talvez não fosse a melhor opção bom, eu vou pegar aqui uma área não vamos pegar então aqui uma área vamos fazer a holding cell, pode ser aqui e eu queria fazer um chuveiro integrado, né? tipo, a gente podia fazer uma parte que seria um chuveiro só que bom vamos ver aqui como é que eu vou esquematizar isso aqui primeiramente a gente tem que colocar as camas, certo? as camas dos prisioneiros dá pra dar um espacinho só um espacinho é o suficiente pra eles no começo certo? então vamos tirar isso aqui vamos dar dois blocos de distância pra gente colocar outros que a gente consegue segurar uma quantidade de prisioneiro legal presos aqui certo? ok, aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 dá pra... essa aqui vai ser uma cela que vai suportar 16 prisioneiros, certo? então eu vou puxar ela um pouco mais pra cá, certo? a gente vai precisar fazer o banheiro e eu queria fazer o chuveiro como eu disse pra vocês anexado já à própria holding cell acho que fica mais de boa, né? eu não sei exatamente se vai dar certo mas vamos lá tá, aqui vamos supor que aqui seria o banheiro, certo? o banheiro não aqui seria o chuveiro aqui a gente pode colocar privadas sei lá 3 privadas e logicamente, né? o muro aqui no caso vai a privada e uma porta, né? cara, eu posso fazer o contrário, né? colocar isso aqui no cantinho, né? a gente começa pelo canto que aí fica mais espaço porta privada e porta privada e porta acho que 3 inicialmente tá bom, certo? tipo, pra um banheiro comunitário aqui logicamente é uma porta aqui a gente vai colocar uma porta de cadeia, no caso aqui a gente pode colocar os caminhos que vão ser feitos pro escritório, certo? pra entrada do escritório coloca ali uma ruazinha bacanuda então tá e aqui dentro, obviamente, a gente vai fazer o chuveiro tipo, combate chuveiro, sabe? não necessariamente tudo isso aqui de chuveiro mas isso aqui é só um exemplo e aqui no meio dá pra colocar, tipo, dois ralos né? eu não... é... pior que... é... eu não sei se vai atrapalhar muito aqui dentro com a questão do... da holding cell e tal mas o chuveiro, cara é, dá pra fazer... é... vai ficar junto mesmo não tem problema agora a gente vai fazer essa esquematização aqui, ó é como se fosse um sistema de... opa é como se fosse um sistema de... paredes, né? pra um preso e um dormir tipo de frente com o outro né? basicamente isso opa beleza bom, eu não sei se esse tipo de estrutura vai dar certo mas eu acredito que tá bom tá bonitinho tá legalzinho a outra coisa que a gente vai precisar são bancos, tá? o banco... agora que eu lembrei ele tem um espaço de quatro quatro é o tamanho do banco, certo? então, caras eu acho que eu vou puxar já que eu não queria anexar junto, né? do muro não faz muito sentido bom, aqui deu pra vocês entenderem como é que vai funcionar vai funcionar o banheiro, né? ah... tá então isso aqui também vai ser diferente porque daí eu vou conseguir colocar um banco aqui vai ser três banheiros, certo? e aqui vai ter um, dois, três quatro e a da minha aqui bom, eu acho que o banco é só três vamos ver pior que eu acho que ele é quatro mas enfim pelo menos aqui a gente consegue colocar então um banco quatro outro banco quatro e dá pra colocar mais um banco aqui certo? então eles vão ficar nessa parte pra dormir eles têm os bancos aqui pra poder sentar conversar durante o dia seria uma sala comunitária e aqui tem o chuveirão chuveirão com dois ralos aqui no meio beleza tudo bacana beleza certo então o holding cell que seria a sala comunitária já tá pronta a gente vai precisar de uma cantina, tá galera? a cantina pode ser um espaço grande tipo por exemplo eu posso pegar realmente não tudo tudo isso mas eu acho que assim ficaria melhor só que eu queria onde eles conseguissem entrar com mais facilidade então pode ser uma cantina bacana aqui 20 por 20 não acho que vai ser muito grande vamos fazer 18 por 18 18 por 18 vai ser a cantina, tá? aí a gente vai puxar aqui essa parte essa parte aqui é a parte dos cozinheiros e essa aqui é a cantina em si mas eu acho que tá pequeno ainda, cara eu acho ainda que tá pequeno bom, acho que assim ficou maior maior é melhor bem que não precisa ser tão larga não, peraí vamos resolver esse negócio bom, esse jogo aqui, galera pra quem gosta vai ter um pouquinho de paciência que esse jogo é assim estruturamento tem que ser uma coisa que você tem que fazer bem, bem, bem tranquilo pra dar um espaço bacana vamos ver aqui rapidão objetos, tá? a gente vai meter banco aqui mesa banco só pra mim ver como é que vai ficar isso aqui certo tá, daí aqui vai o buffet por exemplo é, vai dar 3 deixa eu ver 4 é, vai, vai tá bom, tá bom tá bom vai dar sim pra fazer aqui uma quantidade legal vai dar pra fazer umas 9 mesas por enquanto obviamente que vai ter entrada, entrada e aqui vai ter entrada pros prisioneiros e aqui é um staff pros cozinheiros passarem pra cá e colocarem a comida no buffet pros prisioneiros poderem comer certo? aqui tem as portas da, da nossa querida da, da staff certo? as portinhas tudo certinho tá, agora a gente precisa fazer um yard yard é tipo seria um um como é que fala, mano? tem que olhar aqui pra mim lembrar o nome um pátio exatamente isso yard é um pátio onde a gente vai construir que eles vão passar o dia tipo, seria um local pra lazer não exatamente lazer mas é um pátio onde eles ficam onde normalmente eles jogam bola eles malham mas no caso eu falo jogar bola só por falar porque aqui eu acho que não tem isso o yard ele poderia ser aqui exatamente do lado do próprio da própria da própria cela, né? então esse aqui seria o pátio inicial porque o pátio ele não precisa ter fundação a gente só precisa fazer ele e pronto certo? então o yard poderia ter uma entrada logicamente aqui e aqui teria esse pátio bacana pra eles, né? eu não sei se é bom na verdade acho que não é tão bom onde tem yard mas eu não sei direito é isso aí bom, além do pátio eu acho que ainda falta alguma coisinha mano manos, eu acho que falta alguma coisa sobre as estradinhas as ruazinhas aqui eu só tô desenhando por desenhar bom, se a gente vai deixar ela assim por enquanto eu ainda vou ter que pensar provavelmente eu vou começar a montar celas aqui tá, galera? então eu queria fechar o muro tipo meio que assim, ó vai ficar grande? vai eles vão demorar um tempinho pra poder fechar todo esse muro mas aí a gente já pode começar a montar celas aqui nesse espaço sabe? então acho que ia ficar bom mas eu ainda acho que falta alguma coisa enfim a gente vai aqui nos relatórios e aqui a gente vai criar uma verba, tá? a gente vai criar a verba pra poder ter mais dinheiro pra investir e também porque tem coisa aqui que você faz e vai ganhar primeira coisa a gente vai fazer um centro de penitenciária básica e um centro administrativo certo? que são as coisas bem basiquinhas do início assim, da sua prisão então isso é tipo o básico do básico que tem que ser feito certo? então a gente vai fazer aqui uma, construir uma cela comunitária construir um chuveiro um pátio, uma cozinha uma cantina contratar dois guardas e contratar dois cozinheiros acho que é só isso mesmo por enquanto o início construa dois escritórios contrate um diretor desbloqueie as finanças finanças, desculpe as finanças, aliás a gente tem que trancar do necessário um diretor certo? então a gente vai começar vamos lá vamos andar pra cima eu quero a estrutura da minha prisão de tijolo no início talvez eu possa fazer outra coisa então vamos lá a gente vai fazer uma fundação certo? aqui é uma fundação aqui a gente vai fazer outra que é das staffs e aqui a gente vai fazer a cantina barra barra cozinha certo? então aqui a gente tem nossos aqui no início galera a gente tem aqui nossos operários chegando eu nem tinha deixado eles descarregar ainda então eles vão começar a descarregar aqui isso aqui é tipo tijolo tijolo as coisas que a gente usa basicamente pra poder fazer a estrutura da nossa prisão certo? bom a outra coisa que agora que eu me lembrei eu preciso criar um espaço pra utilidade que a gente vai criar um local onde vai gerar energia pra gente e também vai gerar água a gente precisa de água pros banheiros a gente precisa de água pra tudo certo? então o que a gente vai fazer galera? a gente tem que criar um espaço pra isso aqui certo? e eu vou querer montar um localzinho aqui vamos planejar enquanto eles estão construindo vamos deixar eles agilizando o processo bom aqui poderia ser o local pra pra estocar aqui esse local de energia né? pode ser que vai ter o caminho né? tá grudado aqui tá aqui vai ter o caminho certo? certo aqui a gente vai gerar um muro beleza então tá esse negócio ele ocupa tipo um espaço de 3x3 mais ou menos 3x3 não é que não tá por 3 não? não é 2x3 é é eu acho que dá pra fazer até mais um aqui se eu quiser é tá bom esse espaço aqui tá bom vamos criar então aqui uma fundação certo? a gente vai criar aqui de tijolo também bom aqui nos objetos a gente já vai colocar aqui uma porta pra funcionário aqui certo? a gente vai colocar as portinhas pra funcionário aqui galera eu já vou começar a colocar as camas as camas de prisioneiros bom os prisioneiros primeiros vão chegar em 22 horas então eu tenho todo esse tempo pra tentar organizar o melhor possível a nossa prisão certo? aqui nos materiais vamos fazer aqui mas não dá pra criar a parede ainda objeto aqui a gente vai colocar uma porta de cadeia aqui também a porta de cadeira cadeira cadeia certo? aqui também tem então a porta de cadeia beleza vamos esperar desconstruir tudo aí beleza? eles estão fazendo as fundações coisas do tipo bom aqui aqui vamos criar então a fundação do tijolo eu já mandei? ah eu acho que eu já mandei eu quero a entrada certo? então aqui também será um local somente pra staff certo? porta profissionária então é somente a staff que vai entrar aqui e depois eu vou fazer as estradas as estradas eu vou deixar como última coisa certo? vamos ver aqui tem que esperar ele terminar de... como você vê? eu falo desenhar né mano? aqui falta só um pedacinho eu acho certo? eles estão começando a colocar as camas já eles vão colocando tipo nem terminou de fazer a estruturação todos já vão jogando cama aí coisa do tipo então deixa eles montarem a fundação aí beleza? já colocou as portas também aí os caras trabalham demais mano esses operários são absurdos bom essa porta eu vou deixar aberta depois a gente fecha ela aí fechamos aqui então tá aqui vai ser então primeiramente aqui vai ser os escritórios pode se chamar de escritórios vamos fechar aqui bom no escritório a gente vai precisar aqui de um cadê? cadê? mesa deixa eu digitar aqui mesa de organização mesa de trabalho certo? a gente vai precisar de uma mesa de trabalho a gente vai ter aqui uma cadeira coloca a cadeirinha aqui viradinha pra cá a gente também vai precisar de um gabinete não é gabinete cara deixa eu ver o que que é mesmo de cabeça tem horas que eu não me lembro caixa telefônica não prateleira mano vamos fazer o seguinte é mais fácil vamos criar aqui então cela solitária dormitório armazém escritórios certo? aliás aqui é um escritório aqui é outro aqui é outro escritório aqui é outro escritório tá? aqui falta mesa, cadeira e armário né? de arquivos armário de arquivos certo? vou colocar aqui já vou montar dois cara já vou deixar dois escritórios montados galera porque pelo menos aí a gente pera aí deixa aqui e mesa pra trabalho coloca aqui também certo? já deixa dois escritórios montados não precisa exatamente ser igual né? coloquei tudo diferente não tem problema certo? tá a gente montou aqui então o início da cantina certo? vamos clicar aqui então pra fazer o esse aqui vai ser tipo um muro certo? o muro né? a parede que a gente vai colocar aqui em salas então a gente vai criar aqui uma cantina a cantina é onde os presos vão ficar pra comer e aqui na cozinha a gente vai colocar o local onde vai ser feito toda a comida né? então aqui no outra coisa que eu já vou fazer eu vou começar a fazer aqui em volta da da nossa prisão no momento vai ser de cerca então eu já vou começar a mandar eles fazer isso aqui porque na hora de eu fechar na hora de eu fechar a prisão aqui tem que ter essa cerca a hora que eu receber os caras senão fica complicado certo? aí eu vou deixar eles já construindo enquanto a gente vai terminando de encaixar o restante das coisas aqui falta só o armário de arquivo o cara vai colocar tá a gente já tem o nosso escritório funcionando a gente pode contratar então o diretor certo? aí o diretor já começa a trabalhar ali bom, aqui a gente vai colocar então aqui a utilidade na energia e cara como eu já sei que eu vou precisar disso aqui eu já vou deixar um um capacitador na verdade dá pra deixar dois dá pra deixar dois dois capacitadores aqui pra gente então na energia que eu preciso eu preciso de água agora é, vai dar só pra colocar quatro e isso aqui a gente vai precisar de energia certo? então aqui a gente vai criar uma rede de energia até aqui acho que dá pra puxar até aqui e esse fio aqui dá pra puxar até aqui tá, beleza tá, aqui não precisa de energia mas aqui precisa vamos colocar ele por dentro da porta dá pra puxar até aqui mais um pouquinho acho que assim eu acho que assim ele vai sustentar toda a energia daqui opa beleza bom eu não sei se de fato ele vai até ali mas vamos puxar um pouquinho mais de fio né cara certo essa aqui é a rede de energia inicial minha né posso dizer assim e aí a gente vai criar uma rede de é logicamente de água encanador de água esse aqui galera que eu tô colocando ele é um cano esse cano aqui é um cano largo que passa muito mais água certo? então aqui a gente vai abastecer os chuveiros que vão ficar aqui e aqui a gente vai passar esse cano pra cá que vai abastecer aqui vai ter três vasos sanitários certo? bom aqui também vou criar uns vasos sanitários dentro do pátio depois mas não agora e vamos esperar a gente colocar as coisas então vamos lá deixa eu colocar aqui em objetos a gente vai começar a colocar as coisas da cozinha bom eu vou colocar de cara dois fizzers dois fogão porque vai dar um investimento caro né mas não tem problema pia tem que colocar pia que pia a gente vai precisar também bastante pra você conseguir pia certo? e aqui na utilidade a gente vai ter que abastecer com água a pia é uma aqui e a outra eu acho que ela tá ai coloquei errado não tem problema certo? a outra pia tá aqui aí aqui vai precisar acesso de água pra poder funcionar a pia e tal e no mais eles vão construindo aí certo? aqui eles já estão construindo a a célula comunitária certo? aqui eu vou clicar cadê o chuveiro? cadê o chuveiro? chuveiro certo? aqui é o chuveiro e aqui é o nosso pátio e deixa eles cumprindo tudo em volta aí da da nossa prisão e aí eu vou começar a puxar aqui logicamente uma cerca pro pátio também o pátio ele tem que ser cercadinho e tal certo que não se for ver é tudo cercado mas enfim deixa eles fazem bonitinho bom aqui a gente vai criar então a célula comunitária opa célula comunitária é essa aqui mesmo é nessa região aqui então tá vamos terminar de montar essa célula comunitária beleza? mulo de tijolo vai começar a montar aqui aí vamos lá bom eu acho que vai ficar boa essa célula comunitária vai ficar bem bacana certo vamos lá beleza bom agora vamos pegar aqui então os objetos a gente vai ter aqui uma privada a gente vai colocar aqui outra aqui e outra aqui daí a gente coloca essas portas né velho coloca a porta aqui na frente pra deixar bacana pro negócio dos caras aí bom aqui a gente vai precisar de outra parede aqui é um chuveiro essa de outra parede também certo e aqui obviamente a gente vai precisar de dois ralos como eu falei e vamos precisar do chuveiro tá do chuveiro dá pra colocar ele aqui por enquanto já que coloca o chuveiro beleza tá eles estão fazendo muita coisa ao mesmo tempo vocês podem ver que eles estão um tá cuidando de fazer cerca o outro tá levando as coisas pra tudo então é o processo é meio lento no início a gente tem 11 horas até chegar aos primeiros preços bom vamos lá pros objetos novamente aqui a gente vai fazer então uma mesa certo eu vou dar um espaço vai ser assim uma mesa peraí deixa eu colocar os bancos só pra mim ter uma noção de espaço tá a gente vai dar um espaço daquela ali vai colocar outro aqui vai dar um espaço daquela ali vai colocar outro aqui vai dar pra colocar é três como basicamente calculei né não sei isso mesmo no começo bom a gente vai fazer três dessas daqui eu vou colocar o negócio do buffet tipo é onde eles vão servir né a comida e tal então inicialmente é importante eu acho que agora já tá tudo tudo não mas tá quase tudo ok eu vou colocar dois cozinheiros aqui pra ajudar a gente vai colocar dois guardas também agora a gente tem que construir o pátio, cozinha, chuveiro e a cela comunitária e a gente ganha 10 mil certo agora é só esperar eles construírem tudo aí ok agora falta energia aí vocês podem ver que eles ficam trabalhando como se fosse uma lanterna né até pra eles poderem enxergar as coisas e tal o cara tá fazendo aqui deixa eu ver tem um fazendo a cerca aqui tem um outro fazendo a cerca do pátio aí tem os caras ó tão aqui do outro lado fazendo a cerca também porque você tem que cercar a sua prisão antes dos prisioneiros chegarem não tem como você ficar com a prisão aberta dos lados senão o prisioneiro cata e sai correndo meu amigo e outra coisa aqui mano o pátio ele é tipo um local de como se fosse um ringue de luta tá ligado você vê muita porrada no chuveiro também no chuveiro é onde ocorre muita negociação de drogas ocorre muita negociação dentro do chuveiro eu quero depois habilitar aqui no a gente tem a burocracia né a gente começa a habilitar umas coisas legais aqui tipo no início eu acho que talvez a manutenção seja importante a gente vai começar a abrir a manutenção porque daí depois eu posso fazer jardinagem posso contratar pessoas pra limpar porque eu ainda não tenho aqui nos funcionários vocês podem ver aqui que eu não tenho jardineiro não tenho zelador zelador é o cara que faz a limpeza e depois eu também vou ter que fazer uma salinha pros meus funcionários uma salinha pra descanso tanto pra guarda quanto pra operário então depois a gente tem que organizar tudo tudo mesmo certo eles tem ainda pra colocar muito cano muita coisa eu vou deixar as estradas como última última coisa a se fazer depois que já tiver tudo bonitinho a gente pode começar a fazer mas enquanto isso deixa eles focados em construir as prioridades aqui das coisas aqui ó faltou uma coisa faltou o banco esqueci dos bancos aqui o banco é 4 mesmo viu tá a gente vai colocar então um banco 4 aqui e outro banco 4 aqui então 3 bancos aqui pra cela comunitária as paredes estão tudo certinho agora estão arrumando a fiação pra poder ligar a energia tá aqui eles não construíram ainda tá quando eles construírem a gente pode ligar né o gerador de energia e tal os cozinheiros estão sem fazer nada ainda falta via pra instalar falta receber energia falta receber água né então eles ainda vão bem tranquilos vão bem de boa na questão aqui do de espera né eles tem que esperar pra poder funcionar as portinhas já foram colocadas agora falta colocar as paredes falta colocar todos os primeiros o encanamento tudo certinho a gente tem mais duas horas pra chegada dos prisioneiros eu não sei se vai dar tempo não viu mas se eu conseguir colocar pelo menos eles na cela comunitária já tá de boa eu já consigo terminar de fechar a base a base eu tenho o costume de falar base mas no caso seria a prisão certo cara aqui nos operários eu vou contratar mais dois só pra eles ajudar um pouquinho mais rápido aqui em tudo que tem pra fazer certo vou colocar mais dois aqui fica com dez operários depois a gente acaba construindo muita coisa e de fato a gente usa precisa de muito operário certo então no momento não vai fazer tanta diferença assim bom aqui precisa cercado com portas e paredes então aqui falta só o banco pra poder ser a cela comunitária tá os prisioneiros chegaram tá os prisioneiros cadê ônibus da prisão certo então eles já chegaram e eu preciso disso aqui funcionando vamos lá cara tá vai chegar mais oito presos daqui vinte e três horas certo então vamos lá cara termina isso aqui velho tá vamos fechar isso aqui dá pra fechar normal fechado o banco fechado cercado por paredes e portas falhou falhou por que mano ah porque ela tá anexada com o chuveiro né como eu quis fazer com o chuveiro junto certo o pátio tá quase construiu uma cantina mesa buffet não sei o que tá os prisioneiros já estão aqui então eles tem que terminar logo isso daqui tudo pra poder funcionar certo fechado com porta ué falta fechar alguma coisa falhou o banco por que ele falhou o banco agora eu não entendi hein galera ah eu acho que falta essa porta aqui falta uma porta vou colocar aqui então uma porta daí essa porta vai diferenciar o local do vai diferenciar aqui o tá eu vou colocar aqui prioridade pra eles colocarem a porta lá alguém vai correndo lá colocar uma porta o ruim de você fazer essas coisas aqui só o guarda que fecha e abre os cordões e coisa do tipo tá outra coisa a gente tem que fechar aqui também certo aqui então tá funcionando faltou banco ah eu coloquei mesa tá bom tá bom podem ligar comigo podem 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 pode eu coloquei mesa beleza galera olha o tamanho disso olha eu mandei o cara priorizar aqui o trabalho disso alguém abre um portão pros nossos queridos funcionários certo vamos lá coloca a mesa abre abre pra ele deixa o cara colocar a mesa vai coloca o banco certo certo mesa mano eu vi que tinha alguma coisa errada eu falei o banco mano eu falei tá apugado só pode tá apugado isso aqui ok então a gente completou completamos aqui a primeira a gente completou a primeira o mandato aqui desbloqueei finanças na aba de burocracia certo então a gente vai abrir finanças a gente tem aqui manutenção e depois a gente vai abrir limpeza limpeza é um negócio que precisa então ok os guardas já vão começar a levar os prisioneiros pra cela essa aqui é uma cela comunitária como eu disse pra vocês então tá bem bacana tudo certinho ó o chuveiro tá tudo certo aqui no planejamento eu já posso apagar essas coisas aqui porque não faz mais diferença esse detalhe também posso apagar o que esse preso tá fazendo aqui não sei mas eu não deixei ele sair certo então a gente tá levando os presos pra cela a gente tem aqui alguns presos o engraçado desse jogo é que os presos sempre tem característica tipo eles tem as próprias coisas dele o humor dele tá nada o caráter dele aí a gente tem a biografia que tá em inglês né só que ele é sentenciado há 14 anos por Mons Lauder não sei o que é isso cara eu não entendo de coisas penalidades em inglês né no caso de prisões essas coisas assim eu não entendo de roubo certo então acho que aqui já tá ligado ligar porque não tá ligando já tá ligado certo tá aqui já tá gerando energia mas eu acho que não tá funcionando vamos colocar outro capacitador que eu acho que vai ser interessante vamos criar aqui então uma estradinha de azulejo concreto até aqui pode fazer ok tem aqui também tem aqui tem aqui bom no momento eu vou fazer só até aqui certo beleza os caras estão começando a produzir aqui a comida estão precisando fazer a comida ou tem ingrediente como tipo deixa eles construírem aí bom a gente tem que pegar outra coisa desbloquear a finança estamos quase lá e temos que contratar um contador certo bom agora a energia tá funcionando pelo que me parece estar funcionando bom eu não sei porque aqui tá sem energia mas eu vou ter que puxar fio pra cá tem mais algum lugar faltando energia não no momento certo então com os dois os dois capacitadores energia tudo certo os presos estão aqui tá hora dos prisioneiros comer o cara abre a porta pô aí é sacanagem cara deixa eu ficar entrar certo então eles vão comer bom tá estável tá né faltou só um cara aqui começar a comer vai lá cara tá a refeição deles tá tudo certo beleza no momento tá tudo ok outra coisa que eu vou ter que fazer é o seguinte eu não vou aceitar pessoas de segurança máxima ainda certo então a gente vai poder priorizar aqui bom eu acho que é 8 pessoas vai ser pagado 3.600 e tal tá mas pra isso a gente em breve já tem que começar a pensar em fazer celas certo por quê porque essa comunitária aqui ela vai 16 pessoas é o máximo certo ficou bacaninha temos aqui o banheiro tudo certinho mas eu já tenho que começar a pensar onde que eu vou como que eu vou fazer essas celas bom eu não sei exatamente mas parece que isso aqui tá aberto vou mostrar o pátio aqui velho aí cara agora sim né o negócio tava aberto aqui beleza os prisioneiros tão todo mundo certo até no começo assim você vai ver que não tem baderna você vai ver que não tem treta né mas depois o negócio vai começando a ficar diferente vamos contratar então aqui um contador que vai nos ajudar né contador beleza seja vendido amigo tá gente necessário feitor o que é feitor eu acho que é o jardinagem feitor manutenção ah certo então a gente vai precisar do feitor pra isso a gente vai ter que montar aqui outra salinha com pra trabalho na verdade eu tenho que montar né as duas vamos fazer então aqui a sala certo a gente vai precisar de uma mesa pra trabalho beleza virada pra cá mesmo e essa aqui é virada pra cá pra isso a gente vai precisar de um gabinete armário de arquivo né então vamos esperar eles construirem aqui certinho bom galera a gente vai ficando por aqui né a gente já conseguiu aqui o cara vamos colocar o feitor já montamos aqui o local pra ele trabalhar se você gostou do vídeo gostou da minha série de prisão já deixa o seu like que é importante pra organização do vídeo do canal se você ainda não for inscrito se inscreve aí embaixo acompanha minha série de prisão bom no começo eu acho que eu tô indo bem se vocês tiverem uma dica ou sugestão pra me dar deixem nos comentários vocês sabem que eu ainda estou aprendendo o jogo então pode ser que tem coisas que eu vou errar o que é muito comum quando está se aprendendo um jogo mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui pra essa prisão ficar bem bacana um grande abraço até a próxima e eu fui e aí e aí